Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguantado Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguantado Tu vai vir me bocando, então tu vai vir me bocando O bateu que ele meteu o rio Tu tá colocando essa piranhagem Até pedir que tá na batalha caro Até pedir que tá na batalha caro Até pedir que tá na batalha caro Tira na foto e não tô com oito Então tu vai vir me bocando, então tu vai vir meu bocando O que é ruim, cara? Vem de cara tá gola Pô ta cara, filha da cara Foda na batalha caro, então não vamos brincar de treto Tem que ser a cara, te pô ta cara filha da... Pô ta, 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 pô ta Tem que ser a cara, já tá de manhã Vai dar ou não vai dar 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 Se amarra a buceta, eu boto Vai dar ou não vai dar 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 Se amarra a buceta, eu boto Eu olhei pro meu peru E deu vontade de ir Ai meu caralho eu tô, vou bater que ele é no teu rô Tanto vai vir meu bocão a noite, tanto vai vir meu bocão Tem duas botadas de garapê Tem duas botadas de garapê DJ Renan da BL, é, diretamente do planeta da putaria É um DJ KR com o botão ataca Esse não manda DJ RL e TLC, mulher Tem duas botadas de garapê Tem duas botadas de garapê